Olá amigo fã do automobilismo, seja muito bem vindo ao 100% Motor, o seu programa que vem todos os domingos cheio de novidades e informações pra você. E nessa edição não tá diferente, hein? Temos uma matéria muito especial sobre a embreagem e os pontos importantes dela, como conforto, segurança, mão de obra e economia. E pra isso engatamos a primeira e saímos com o Fox e uma Meriva, mas isso você confere daqui a pouquinho, hein? E no nosso quadro Hora da Revisão vamos falar da importância da limpeza de injetores, é importante para o seu veículo. E também temos, é claro, nosso boletim formativo que tá sempre com a mídia automotiva, o que temos de novidade essa semana. E falando em novidade, vou deixar vocês com um vídeo de apresentação do novo EcoSport Global. Essa novidade aí da Ford que em breve estará circulando por aí. Daqui a pouquinho a gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Voltamos para o nosso segundo bloco. E você que acha que carros e consciência ambiental não combinam muito, tá enganado. Olha só, tem uma novidade pra você. Você sabia que fabricantes já começaram a adotar peças feitas com materiais reciclados e pesquisam o uso de compostos alternativos com base renovável? Como por exemplo, o plástico reciclado. Eu até anotei aqui, gente, o novo Range Rover Evoque. Tem muito material reciclado dele na parte do revestimento da cabine, que é feito com garrafas PET recicladas. Olha, interessante, né? E como são produzidas milhares de carros por ano, há um grande aproveitamento desse material que acaba contribuindo aí pro nosso meio ambiente. O 100% motor parabeniza esse tipo de atitude e espera que isso se propague, né? Que muitos outros carros possam também ver dessa maneira e aproveitar materiais reciclados. Saindo desse nosso boletim informativo de cunho ecológico, a gente vai falar agora da nossa matéria sobre a embreagem. Olha, coitado do motorista que desrespeita as normas corretas pra usar a embreagem, viu? Parece uma coisa simples, tranquila, mas pode causar muita dor de cabeça. E por isso, é claro, a gente vai apresentar muitas dicas e informações pra você não ter dor de cabeça nenhuma e usar o seu carro tranquilamente com segurança. Vamos lá? E o 100% motor hoje veio aqui. E acho grande esse lugar lindo, cheio de natureza, pra falar pra você de um assunto muito importante. Você sabe a diferença de um carro mecânico, automatizado e automático? Você sabe como evitar o desgaste precoce da sua embreagem? É, isso vai trazer segurança e economia pra você. Nós queremos, é claro, que você viaje muito pelas estradas com o seu carro. A partir de agora, no 100% motor. Bom, e pra contar, pra alertar melhor você, eu e o seu Finade estamos aqui dando uma volta na Meriva, que é um carro da Chevrolet, que este carro aqui, no caso, é automatizado. Seu Finade, o que acontece, então? O carro automatizado, ele tem embreagem, certo? Só que a embreagem, ela é diferente. A troca de marchas, é, o seu Finade estava explicando pra mim, é um robozinho, é como se fosse um robozinho que fizesse essa troca. É um robozinho sabido que trabalha aí. Então, o que acontece, o carro robotizado, ele troca as marchas sozinho ou você pode trocar manualmente também. Tem as duas opções. Tem as duas opções. Certo. Mas o certo é usar ele automatizado, porque você economiza mais combustível, deixando o carro que ele troque as marchas no tempo correto. Certo. Ele sozinho, ele vê a função de velocidade e rotação do motor, a troca de marcha. Você automaticamente, dirigindo o carro, às vezes a pessoa que fica com preguiça ou cansada do trânsito, deixa uma segunda, estica muito tempo na segunda marcha. Aí você tem um consumo elevado de combustível. Então, quer dizer, deixar ele no automatizado, você vai acabar economizando combustível. Acabar economizando combustível. Certo. E o que que acontece? Qual é o que, por que que nós fazemos questão de fazer esse alerta pra você? O pessoal compra um carro automatizado. Muitas pessoas confundem, acham que estão comprando um carro automático. Seu Finati explicou pra mim. O carro automático, ele não tem embreagem. Isso que nós queremos que você preste atenção. Se tem embreagem, ou é mecânico ou é automatizado. Automático não é. O automático não tem embreagem de jeito nenhum. Mas o que que acontece na maioria das vezes? Principalmente no nosso trânsito, no dia a dia. Numa subida, o motorista acaba segurando o carro naquele joguinho, sabe? Acelerador e embreagem. Fica fazendo aquele joguinho. Conta a taxa. O que que acontece com o carro, seu Finati, quando a gente faz isso? Quando você faz isso, ocorre um desgaste prematuro da embreagem, precocemente. Vai ter um gasto na média de 3 mil a 3 mil e 500 reais, além de ficar com o carro sem dois dias na oficina. Certo. Quer dizer, a embreagem dura menos tempo do que ela duraria se você usasse corretamente. Acaba a vida útil dela, acaba diminuindo muito. Tem casos de 3 mil quilômetros, 4 mil quilômetros, já tem que trocar a embreagem. Olha só o prejuízo. Sem contar no bolso também, né? Normalmente ela vai durar no mínimo aí 40, 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros. Então é um desgaste absolutamente muito precoce. Então normalmente uma embreagem tem que durar isso, de 40, 50 mil quilômetros. Há pessoas que usam o carro em condições normais, né? Certo. E quando você não usa direito, a sua embreagem pode ficar ruim com 3, 4, 5 mil quilômetros. Sem contar que o custo chega até 3, mais de 3 mil reais. É, de 3 a 4 mil reais. Quer dizer, no caso do precoce é isso aqui. O cara para uma subida. Certo. Aí o carro tem tendência a descer. O que ele faz? Ele fica acelerando o carro. Aí desceu, ele segura o carro na aceleradora. Certo. A não descer. Entendi. Ele está acelerando o carro e segurando o que seria correto. Ele parar, parou, puxa o freio de mão e estaciona. Pronto. Está na subida. Vai sair, solta o freio e sai suavemente. Por isso que esses carros aqui, os freios de mão deles, quando a pessoa usa corretamente nesse carro aqui, sacrifica um pouco o freio de mão do carro. Mas é normal. É melhor se sacrificar o freio de mão do que sacrificar a embreagem. Certo. Porque o freio de mão é coisa barata e dura aí quase 70 mil quilômetros no freio de estacionamento. Então, essa é a dica importante que nós queríamos conversar com você, para você não se enganar. E agora a gente vai bater um papo também, tem uma outra opção para você, nós vamos falar sobre o Fox com o Guilherme, que também é automatizado. Uma matéria super interessante, fique aí. O assunto é o mesmo, só que agora eu vou bater um papo com o Guilherme Silveira, que é jornalista especializado em carros. Tudo bem com você, Gui? Tudo ótimo. A gente vai dar uma voltinha e o Guilherme vai explicar para a gente a história do sistema e quais são as vantagens de se ter um carro automatizado. Quer saber? Vão passear com a gente, né? Vem lá. E agora eu e o Guilherme vamos dar uma voltinha aqui com o Fox. Só que antes, Gui, da gente falar sobre o Fox, eu queria que você explicasse para a gente. Nós temos o carro mecânico e o automático. Por que as montadoras lançaram esse novo sistema, o carro automatizado? Qual é a diferença? Por que essa terceira opção? Então, na verdade não tem nenhum câmbio automático feito no Brasil, são todos importados. e o câmbio automático é muito caro, é um opcional em carros de luxo. Certo. Então, o que foi feito foi automatizar o sistema manual que já era oferecido e aí foi aprimorado. O câmbio automatizado, ele custa metade do preço de um automático. Num carro como o Fox, ele agrega o valor do carro de uns 5%, então não é muita coisa. Então, vale a pena, porque o carro, como você estava me explicando, um carro automático, automatizado, ele fica muito, a relação custo-benefício é muito boa, ele não custa muito mais caro que um carro mecânico. Não, não. Olha só. E você pode comprar desde um Gol até um Fox, agora a Vox lançou o CrossFox automatizado, que é o sistema iMotion. E no caso dos Vox e dos Fiat também, é legal, você tem esse opcional que são as aletas aqui de trocas. Então, além de você poder trocar aqui, você pode trocar aqui. Então, a pilotagem é mais esportiva, é bacana. Bacana. Vamos dar uma voltinha com ele, então? Vamos lá. Ó, nós vamos passear com o Fox e a gente vai contando essa experiência pra você. Muito bacana. Então, é assim que surgiu o sistema aqui, esse sistema, a economia, a relação custo-benefício. Ele tem sido bem aceito pelos motoristas? Tem sido bem aceito. De uma forma geral? Porque pra pessoa que pega muito trânsito, ele faz o serviço de já da primeira, segunda, primeira, segunda. Você não precisa ficar embriando. Certo. Você deixa ele na posição drive aqui e ele vai embora. E vai embora é muito mais confortável. Por falar em trânsito, hoje em dia, nas grandes cidades, até nas pequenas, não tem como escapar. Tem trânsito mesmo. O pessoal que volta pra casa naqueles horários mais delicados, mais movimentados, a pessoa acaba até sofrendo tendo que ficar trocando embreagem. Nesse tipo de carro você não precisa. Outra coisa que eu perguntei aqui pro Guilherme, uma curiosidade. Perguntei pro Guilherme, você acha que esse tipo de carro, esse sistema, se ele iria substituir os carros mecânicos? De jeito nenhum, né? Eu acho substituir por inteiro é difícil. Tem muita gente que gosta mesmo de embrear, de sentir. Mas ele tá sendo cada vez mais bem aceito. E assim, o que é legal é que ele ali é os dois mundos. Que é a economia de um carro manual, um carro automático gasta mais, ele dispende de mais energia do motor. Certo. E você pode fazer as trocas manuais aqui, né? Ou aqui, se você comprar com opcional. Aqui no Fox tem esse opcional, que você pode fazer a troca no volante. Sim. Assim, esse carro eu acho bacana, no caso do sistema da Volks, porque ele não é uma caixa manual só, igual a manual. Ele tem diferença nas relações de marcha, pra dar menos cabeçada nas trocas. E ele é bem suave. É um sistema bem interessante, tá bem desenvolvido. Guilherme, eu tava batendo papo com o seu FNAD antes e ele explicou pra gente, só pro pessoal entender, que nesse tipo de carro automatizado é como se tivesse um robozinho que fizesse a troca das marchas pra gente. Uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, o carro, muitas pessoas confundem inclusive, compram um carro automatizado achando que estão comprando um carro automático, porque não tem o pedal da embreagem. Isso é uma coisa, um alerta que a gente precisa fazer, que tem essa diferença, né? Tem essa diferença. E é não ficar sobrecarregando, né? Em subida, acho que é a mesma coisa com um carro manual, que ele fica solto, enquanto você tá sem acelerar, a embreagem não tá acoplada. Certo. Então você pisa no freio e na hora que você tem que andar você acelera. Então existe assim, o carro mecânico, o automático e o automatizado, cada um com as suas particularidades. E é bom que você fique ciente, que você esteja atento na hora de comprar o seu carro, porque você não compre um carro automatizado achando que está comprando um carro automático e com isso até desgastando a sua embreagem, fazendo com que ela dure menos tempo e até o bolso, acaba pesando no bolso, porque é caro consertar, trocar a embreagem, né? E para o consumidor comum, que muitas vezes troca errado marcha, que é a embreagem, você andando numa boa, ele vai trocar de marcha até mais rápido que uma pessoa mediana aí. Então a tendência é que ele dure bastante, é só não ficar, né, sobrecarregando. Tá certo. É bem suave. Gostou do nosso bate-papo? Eu adorei, Gui. Adorei. Foi muito bacana aprender um pouquinho a diferença e espero que você tenha gostado também, tá certo? Gui, muito obrigada, Guilherme. Obrigado a você. Agora é sua vez de dar uma voltinha e experimentar. Marcel, vou experimentar. Vamos ver como eu me saio. Olha, espero que você tenha gostado da nossa reportagem. Um beijo e agora eu vou experimentar a dirigir o carro automatizado. Na volta da nossa reportagem que nós viemos aqui no Riacho Grande falar sobre os carros automatizados, olha só quem nós encontramos. Nós encontramos testes, o pessoal fazendo o teste com dois carros, camuflados, lógico, eles fazem, eles gostam desse lugar também para fazer teste e nós encontramos provavelmente a Nova Meriva, né, senhor Finardi? A Nova Meriva. A Nova Meriva, o pessoal já fazendo o teste e tivemos a sorte de encontrar pelo caminho. É claro que o nosso grande Pira já sacou a sua câmera e já fez essas imagens que você está vendo aí demais, né? Para a nossa sorte, a gente já vai conhecendo aí logo, logo o que pode ser, o que provavelmente vai ser a Nova Meriva. Bacana demais, né? Nossa, dicas e informações à parte, essa matéria ficou muito boa mesmo. Parabéns, Silmara e toda a nossa equipe. Gostei bastante, estamos dando uma cara nova aí para o programa. Muito bom. E agora a gente vai para um rápido intervalo e você não saia daí que já já a gente volta com muito mais novidade. Tchau, tchau. Tchau.